O que será de mim Você é meu destino, minha vida, tudo enfim E sem o seu amor, eu não sei mesmo o que será de mim Eu não lhe trocarei por nada neste mundo Porque não poderei viver longe de você Chego a perder o sono só de pensar no abandono O que será de mim se o nosso amor chegar ao fim O que será de mim se algum dia você me deixar? O que será de mim se esse amor não continuar? Você é meu destino, minha vida, tudo enfim E sem o seu amor, eu não sei mesmo o que será de mim Eu não lhe trocarei por nada neste mundo Porque não poderei viver longe de você Chego a perder o sono só de pensar no abandono O que será de mim se o nosso amor chegar ao fim?